Que tal um tênis pra evitar lesões? Duvida? É o que propõe esse rapazinho aqui e eu vou te mostrar tudo a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? A Nike, marca americana, já muito famosa pelos modelos de performance, vem agora também desenvolvendo alguns modelos buscando evitar a lesão. Buscar cada vez mais você ter menos lesões na corrida. E é através dessa proposta que ela lança esse modelo aqui, ó. Cuidado que eu vou enrolar a língua, hein? Nike ZoomX Invincible Run. Esse é o segundo modelo com essa proposta. Ela recentemente lançou um outro modelo também nessa linha, que é o React Infinity 2, que é pra outro vídeo em breve. E é essa proposta que ela vende o Invincible Run. Buscar aí evitar a lesão dos corredores. Quem, quais corredores? Todos nós, seja eles corredores amadores, profissionais, usando esse modelo aqui, porque ele tem vários detalhes que não são à toa. E com os estudos que a Nike fez, comparando esse modelo com outros modelos da própria marca, com os corredores fazendo aí seus treinos, ela descobriu, através dos resultados, que esse modelo, ele traz aí, ele evita as lesões nos corredores. Bacana, né? Quem não gostaria de correr e não ter nenhuma dor, nenhum tipo de lesão e correr a vida inteira? Pois é, essa é a ideia do Invincible Run. E como que ela traz isso? Bem, vocês estão vendo que ele é super diferente, né? Ele tem uma geometria diferenciada, ele tem maior amortecimento, e com isso, ela busca com esse modelo maior estabilidade. Além de uma economia de energia, e uma transição de passada mais fluida, quando você estiver correndo, usando esse modelo aqui, e também o outro modelo que eu acabei de falar. Mas, vamos fazer o seguinte? Vamos parar de falar e mostrar ele de pertinho, todo mundo quer ver? Esse cara aqui, faz o seguinte, vai daí no detalhe da bancada que eu já volto. Bem, vamos aos detalhes, então, do Zoom X Invincible Run. A gente até enrola a língua para falar o nome dele, né? Mas, olhando de pertinho, olha como é que ele é todo diferentão. Ele é muito confortável, tá? Olha só, parte de fora, parte de dentro. Tem detalhe tanto do símbolo da Nike grandão, quanto pequenininho aqui, você consegue ver aí? De um lado e do outro, né? Cabedal dele não tem costura, ele é em knit. Você pode ver aí, ó. É um knit bem interessante, com a trama bem justinha. Ele não é daqueles que tem muito respirável, mas não esquenta no pé, tá? E também não amarrota. Você consegue ver aí que ele está bem usado, e ó, continua bem íntegro. Tanto a parte de fora, quanto a parte de dentro. Ó, a língua é uma língua um pouco grossa, que é um tênis de rodagem, já é padrão, né? A gente já está acostumado a ver isso nos tênis de rodagem. Inclusive, ó, ela tem a presa um pouco na lateral aqui, a galera gosta de saber se a língua é presa. Aqui, ó, tem essa, não machuca, tá? O colar, é um colar, parece que é um neoprene, e muito confortável, muito confortável. Aqui, não machuca no tornozelo, no calcanhar, de forma alguma. Ele tem, ó, bem rígido aqui, pra galera que gosta de integridade no tornozelo, contra a forte dele, tanto aqui atrás, quanto essa peça plástica, pegando por trás do tornozelo. Essa peça, em TPU, dá mais estabilidade e integridade aqui, ó, no tornozelo, fazendo a botinha. Quem gosta muito de tênis assim? Quem tá começando a correr, tá tendo de rodagem, tá com sobrepeso? Galera que gosta de tênis nesses moldes, né? Com boa integridade do calcanhar. Entressola, tá vendo só? Toda essa parte branca, tanto da parte de fora, parte de trás e parte de dentro, é Zoom X. É isso mesmo, meus amigos. É a Zoom X, altíssima qualidade e sensibilidade pra dar mais energia ainda. Vocês já estão acostumados a ver esse composto aqui. Aonde que ele tá? Ele tá no Alphafly, no Vaporfly, e é o primeiro modelo que a Nike coloca, o Zoom X, em modelo sem placa de carbono. É uma aposta bem interessante da marca pra poder colocar esse composto de entressola aqui e não é à toa. O solado. Olha só que solado, hein? Borracha injetada de fora a fora. E tem um detalhe. Essa geometria dele, ó, você consegue ver que ela é um pouco abaulada, assim, ó, não é à toa. Que é pra dar mais estabilidade na passada e a transição ficar ainda mais fluida. Muito disso inspirado no Alphafly e no Vaporfly. Que tem placa de carbono, esse aqui não tem. Interessante, né? Drop dele, 9 milímetros. Pra qual tipo de pisada? Neutra. E aí vocês conseguem ver que ele tem... A forma é um pouco larga, mas a base dele é extremamente larga. E é isso que traz mais estabilidade ao calçado. E o peso dele? Até que, olhando, você fala assim, pô, esse tênis é pesado. Não é o caso. Olha só. Tamanho 40, masculino, 2, 7, 3 gramas. É, pra mim, os modelos da Nike são tamanho 40. Então, você, dependendo do tamanho do seu calçado, você pode comprar ele modelo de passeio, porque ele tem a base larga e a forma larga. Depende muito do seu conforto. Se você já compra a Nike, pode comprar do mesmo tamanho que você já está acostumado. Não precisa comprar um número maior, tá? Tá aí, então, todos os detalhes do Nike ZoomX Invincible Run. Tá aqui o nome dele, ó. Nike ZoomX Invincible Run. Beleza? Volta daí. Viram só? Pois é. Como eu mostrei agora há pouco, esse é o primeiro modelo da marca americana que traz o composto de ZoomX, de entressola, e não tem placa de carbono. Pra quem já está acostumado com os tênis de performance, o ZoomX já está tanto no Alphafly quanto no Vaporfly e agora nesse modelo de rodagem aqui. A proposta ousada da Nike, né? Bem, pra quem é esse tênis? Esse tênis é pra quem está buscando aí tênis pra rodagem, quem está com sobrepeso, quem está começando a correr, quem está voltando a correr. É esse modelo de tênis que a galera deve comprar. Que é um tênis que você vai poder calçar, correr e esquecer da vida. Ele tem mais espuma na entressola, ele favorece aí as passadas, ele gera economia de energia, então você vai calçar e vai esquecer que está com o tênis no pé com toda a certeza. A anatomia dele é diferente? É diferente. A geometria dele também é diferente. Vocês viram, olha só. Ele tem a parte de cima do calçado de forma normal e a parte de baixo parece que encaixa o outro calçado. Vocês estão vendo só? E ele tem uma base mais larga. Mas não é à toa. A ideia justamente é essa de dar mais estabilidade da corrida e com isso evitar a lesão. No primeiro momento ele é bem diferentão, você pode até ficar assim pô, que tênis é esse? Mas quando você calça ele você vê que realmente é muito confortável e até esquece que ele é diferentão dos demais. Essa parte quadrada aqui atrás, essa base mais larga, nem percebe. Mas nem tudo são flores, né? Ponto negativo dele. Como vocês sabem, já cansei de mostrar aqui nos vídeos, você chegou agora, se inscreva no canal, acompanhe nossos reviews aqui no programa Quilometragem. Eu inclusive tenho vídeo aqui no canal que usa o último furo. Eu gosto de usar essa amarração pra dar mais firmeza no pé. Esse cadarço não dá pra poder amarrar com o último furo. Ele é curto, cadarço padrão, tá? Eu uso sempre com o padrão que vem das fábricas pra poder evitar qualquer tipo de problema durante os meus treinos e falar assim, pô, você tava usando um cadarço tal, não era original. Depois eu vou trocar com certeza, tá? E por isso, esse tipo de amarração aqui aperta um pouco no meu peito do pé. Eu tenho o peito do pé um pouco mais avantajado, mas aí é questão de fazer algum tipo de ajuste de amarração que vai ficar tranquilo. Não vai acontecer com todo mundo, tá? Não é todo mundo que tem anatomia do pé igual. Comigo aconteceu isso, tá? Fica aí o alerta. É só ajustar a amarração que vai tranquilo. Um outro detalhe é que eu achei ele um pouquinho, um pouquinho instável, tá? Eu faço os meus testes e fico analisando vários detalhes. Pro corredor em geral, não vai nem perceber isso, tá? Mas eu ali, analisando ponto a ponto, eu percebi que ele é um pouquinho instável só. Coisa que eu tenho certeza que é o primeiro modelo da marca, desse formato. Eu tenho certeza que o segundo modelo, a evolução dele, vai vir ainda melhor. Tenho certeza disso, a Nike vai acertar em shape. Eu gostei muito da proposta, inclusive, que ela vem com esse modelo. E o outro ponto negativo, a gente já está cansado de falar aqui, os grandes lançamentos das marcas, devido ao dólar altíssimo, ele vem a R$ 1.099. Quatro dias. É, meus amigos, infelizmente, para a nossa realidade atual, é um tênis um pouco caro, não cabe no orçamento de todo mundo, mas é um investimento. Se você está buscando um tênis confortável, vale a pena. E os pontos positivos? Já falei várias vezes, vou repetir. confortável, macio, responsivo, você calça, esquece que está com um tênis confortável no pé, corre, 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 esquece da vida. Ele é assim, eu achei ele, eu não achei ele dos mais bonitos, mas eu achei ele bem interessante. É claro que a geometria dele é diferente, e tal, você vai falar assim, vai até torcer o nariz um pouco, mas eu achei as cores bem bacanas, muito confortável, calça bem no pé. realmente, é um tênis muito bom, se você vai calçar e vai gostar demais. Sem contar, é claro que é um tênis que tem embarcado nele o Zoom X, que é a entressola espetacular, que todo mundo quer ver, quer conhecer. Eu não tinha oportunidade de testar ainda, nem o Vaporfly, nem o Overfly. Alô Nike, lembra de mim aí, quero testar o Vaporfly. Então eu pude testar o Invincible Run, que tem o Zoom X, e olha, responsivo demais, fico imaginando como são os tênis de performance. E você, o que achou da proposta da Nike com esse tênis aqui, com a ideia de buscar cada vez mais, evitar lesões nos corredores? Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, ou amiga que está buscando um tênis confortável, estável, macio, para rodagens longas. Está aí uma boa opção, tanto masculino quanto feminino, tem feminino também, como sempre, eu falo com vocês aqui, quem quer um tênis para poder começar a correr, quer um tênis para voltar a correr, está aí uma boa opção, o Nike Zoom X Invincible Run. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, é um tênis que é lançamento, chegou há pouco tempo no mercado, é uma proposta diferenciada da Nike, pode ser uma boa opção para você, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, o YouTube não manda mais e-mail, então tem que marcar o sininho de notificação lá, é importante. acompanhe a gente nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, toda vez que chegam os tênis para nós aqui, eu faço IGTV nele no Instagram, manda seus comentários lá, suas dúvidas, eu já trago depois aqui, na hora de fazer o vídeo de review, então fica ligado lá no Instagram, programa quilometragem, sempre com K, muito fácil, tudo é programa quilometragem, Strava, Facebook, Instagram, tudo é programa quilometragem. Inclusive, usa a nossa hashtag também, programa quilometragem, tudo junto, tem quase 50 mil postagens usando a nossa hashtag, faz uma postagem, se você tem esse tênis, se você gostou dele, se você comprou esse tênis com o nosso review aqui, coloca nos comentários, bota a hashtag, pra gente poder acompanhar suas postagens de foto lá e seus treinos, certo? E até o próximo vídeo! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri